O transporte fluvial de grãos, que cresceu 782% no Brasil em 13 anos, o transporte por rios no Brasil registrou esse aumento de 782% ao longo dos últimos 13 anos. Isso são dados apontados no anuário Agrologístico 2024, que foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo o estudo, o volume de soja e milho transportado por rios ultrapassou a casa de 3 milhões de toneladas em 2010 para 30 milhões de toneladas no último ano. Em 2010, o transporte fluvial representava apenas 8% do total, enquanto em 2022 e 2023, essa participação subiu para 23% e 19% respectivamente. Os embarques de milho e soja pelos portos da região norte já representam cerca de um terço do volume exportado pelo país. Esse resultado é obtido a partir do desenvolvimento do setor impulsionado pela Lei dos Portos de 2013. Vale destacar que os investimentos em infraestrutura não aparecem de imediato, levando um tempo para serem percebidos. A Lei dos Portos teve um papel crucial para o crescimento desse setor, impulsionando investimentos e pedidos por novas instalações portuárias. Os pedidos para autorização de instalações portuárias privadas após a promulgação da lei soltaram de 3% em 2013 para 75% em 2014. Já em 2015, essas solicitações por ano aumentaram em cerca de 4 vezes, se comparadas com os períodos anteriores a essa nova legislação. Atualmente, o país conta com 253 terminais de uso privado e 247 terminais públicos.